Música Às vezes eu acho que a gente acaba usando a música de forma errada. Primeiro para entender o que é música. Música é música. Ela não é moral, nem imoral. Não existe música santa, é música profana. Isso é uma ideia que colocaram dentro da igreja, que não tem sentido. Música é uma forma de arte. A música é a arte de juntar os sons. A música são sons que juntos formam intervalos, que juntos formam acordes, e que em certos encadeamentos geram sentimentos. Uma das questões com a qual eu mais tenho me deparado, onde a gente mais tem se deparado, as pessoas quase que diariamente, eu recebo alguma pergunta sobre como é que eu faço, como é que o meu ministério faz, volta e meia. Às vezes, algum pastor, ou um músico, ou um ministro, como é que eu faço para chegar lá? Não pensa que é a sua voz que torna Deus santo, porque ele já é. Cantar para Deus não é obrigação, é um privilégio. Tem muito anjo que queria estar no teu lugar, não pode. E a minha pergunta sempre é, meu amado, como é que está teu coração? Por que você quer fazer? Por que você quer ser pastor, meu irmão? Por que você quer tocar? Por que você quer cantar? Por que você quer estar no altar? Por que você quer correr? Qual é a razão da sua corrida? Música é música. Não biblifique, nem mundanifique a música. Coloque a música no seu devido lugar. Não vai dizer que a música é santa porque algum cristão cantou, e nem que ela é profana porque um cara não cristão cantou. Primeiro, porque quem dá todos os talentos dos homens é Deus. Até daqueles que não creem nele. A Bíblia não fala que o diabo dá talento para ninguém. Eu nunca li na palavra de Deus que o inimigo deu um talento e ele cantou. Não, não. O homem usa o talento que Deus lhe deu da maneira como ele quiser. Como é que eu faço para aumentar a arrecadação? Coisas desse gênero. E eu penso, meu Deus, é nessa hora que eu penso, tem gente correndo pelas razões erradas. As pessoas me perguntam, é pecado ouvir música de fora do mundo? Eu falo, pecado é não ouvir. Pecado é se omitir. Pecado é fugir daquilo que pode ter de bom em tudo que Deus nos oferece. Seja por meio de cristãos ou não cristãos. Eu comparo um cantor de fora cantando verdades com um pastor engravatado pregando mentiras. Eu comparo e comparo-se com um cristão. O que oério é ali? Eu quis tentar salvar pra Deus. Ouvi, mas ouvindo o meu pedido Sei que Deus não gostava de samba E aí, meu coração me mudou Chorou, e o que eu vou cantar com ele? Sei que Deus não gostava de samba Deus não está em busca de pessoas que tenham Que sejam importantes na sociedade Embora as pessoas que são importantes na sociedade, que são de famílias nobres Elas possam muito bem fazer parte do reino A adoração é saber quem é o dono da casa, nego A adoração é saber que se eu fechar o olho aqui e não tiver mais nada nesse mundo Deus estará comigo A adoração é essa certeza de que a contemplação de Deus é o suficiente Ele não precisa me fazer nada A gente não é para nós fugirmos da corrida Não é para a gente fugir da corrida Muito pelo contrário O Senhor tem entregado Eu creio nisso O Senhor está entregando Nas mãos de cada um Que é a responsabilidade De ser portador da mensagem Da mensagem viva Da mensagem fiel e verdadeira O Senhor O Senhor tem te convidado Tem te chamado Para entregar a mensagem Sem cortes Sem edições Quando tiver E quando não tiver prêmio E deixa eu te dizer uma coisa Tem hora que não tem prêmio Pelo menos dos homens Existe uma coisa Existe uma coisa chamada Graça comum Deus dá talentos A todos os homens Você não ganha talento Depois que você se converte Aliás, eu conheço gente que se converte Fica chato O cara era um tremendo músico Converteu e eu fico mala Né? O cara só fala evangeliquez Só sabe, né? Só fala Não sabe mais chamar ninguém Pelo nome É só irmão Ô irmão, ô irmão Poxa Se você tenta Vezes precisar Vezes sete Se preciso for Perde a conta Os que querem a paz Que perdoa Rega a flor do amor Amor Perdão Só a ferida Da desilusão Acende a luz No meio da escuridão Lava a alma de quem Não quer mais Água Perdão Só pode dar Quem já cresceu Tem mais razão Que perdoar Melhor ainda perdão Aquele que perdeu Deus procura para si adoradores que o adorem em espírito E é verdade Não é o formato Não é o que eu faço aqui que mostra o que eu tenho lá dentro De jeito nenhum Não se iluda com período de adoração e lágrimas Lágrimas você vai assistir um show do Qualquer show bom você vai assistir as lágrimas Assiste um show do David Foster Você vai chorar Assiste um show Sei lá Pega aí uma grande estrela aí da música Sei lá, Celine Dion Você vai chorar Pega qualquer um Emoção é uma coisa Se ela estiver desvinculada Da verdadeiro sentido para aquilo que eu estava fazendo aquilo Não serve para nada Hoje nós temos a tecnologia em nosso favor Hoje nós temos escolas maravilhosas de música Aliás, teve até um irmão de uma escola de música Que me deu um pertãozinho Ele ainda está por aí Maravilhosa Hoje a gente tem acesso a estudar Coisa que há alguns anos atrás a gente não tinha Faculdades de música e coisa assim Mas posso te dizer Aliás, são coisas importantíssimas A técnica é super importante E eu recebo toda a palma como reconhecimento Eu também bato palma para quem eu gosto Não é a glória para o cara É uma... Pô, muito legal Que bom De jeito bonito como você tocou Não é glória para quem Eu creio que quando você Elogia a criatura Você está bem dizendo É o criador, mano A quem honra, honra O cara está aqui se esforçando Para cantar bem, tocar bem Ninguém bate palma Fica aquele túmulo, né? O que eu posso estar adorando a um Deus Cantando a um Deus Servindo a um Deus Que eu não conheço Músico que não tem relacionamento Que não tem intimidade com a palavra Ele não tem conteúdo Ele não tem o que dá A não ser música A não ser acordes A não ser harmonias Não dá Não tem como ser Para dar Tem que ter Sobre que prisma você vê a palavra de Deus? Sobre que prisma você serve a Deus? Qual a sua motivação? Todo mundo quer acontecer, meu amigo Eu sou do tempo em que o cara queria competir com os de fora Porque os de fora eram muito bons Eu sou do tempo em que Chico Buarque era invejado Em que Gilberto Gil era invejado Porque a letra do cara falava a verdade Sou do tempo em que Geraldo Vandré Com dois acordes mudou a história de um país Dizendo, caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Sou do tempo em que as pessoas Em que o músico e a sua música Almejavam levar as pessoas até Deus Não interessa se a sua cara aparece ou não Você é parte de um projeto Não interessa se você vai cantar ou tocar E eu vou reforçar o que o Luizão falou no final É melhor ser um excelente limpador de banco Do que um músico medíocre Mediocridade não glorifica a Deus O que é mediocridade, João? É poder fazer melhor e fazer qualquer coisa O que é excelência? A excelência glorifica a Deus É fazer o melhor que eu tenho Fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho De repente o seu chamado não é música É outra coisa De repente o seu chamado é misericórdia Vai que você tem aquele dom de sentar e ouvir o que as pessoas tem pra chorar Vai que você tem que é um dom maravilhoso que ninguém quer ter Vai que você tem aquele dom de ouvir e chorar com as pessoas Não vem cá mano, vamos orar Vai que você tem o dom de ajudar aquela irmã na cozinha a fazer um salgadinho Vai que você tem o dom de arrumar as cadeiras da igreja Tudo isso glorifica a Deus Porque em última instância A adoração é o culto da vida na vida de culto Seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa Tudo seja feito para a glória de Deus Amém Eu, eu encontrei seus altares, Senhor, em Deus Eu encontrei seus altares, Senhor em Deus Deus Eu eu encontrei seus altares, Senhor em Deus E te desejo